E aí, beleza? Eu sou o Vendelã e você está no Bom de Garfo e desta vez vamos continuar nossa jornada em busca do risoto perfeito, né? A gente fez vários vídeos de risoto aqui no canal em vários formatos diferentes, alguns ficaram bons, outros nem tanto, mas desta vez a gente vai experimentar então os risotos do tio João, o Uncle John, né? A última vez foi o Uncle Benza, desta vez vai ser o Uncle John. Então temos três sabores aqui, o Milanês, este aqui é o Validiana, sei lá que raiz que é isso, e o Parmigiana, beleza? Milanês, Parmigiana, para mim isso daqui é com jeito de preparar bife, né? Mas são os risotos que a gente tem aqui hoje para preparar. Só que estes aqui, eles são assim risotos que você precisa fazer um certo preparo nele, beleza? Vem o arroz aqui já temperado e tudo mais, só que vamos ter que cozinhar ele na panela. 200 ml de água fervendo, daí vai mexendo, mexendo e adicionando água até ele pegar o ponto certo. Dá para preparar no micro-ondas também. Aí você coloca toda a água lá no refratário com o arroz, deixa cozinhando por 16 minutos, depois tem que mexer por 3 minutos e aí fica pronto. Mesmo no micro-ondas leva tempo e fica um pouco trabalhoso. Mas a gente sabe também que um risoto para pegar o ponto certo é um pouco trabalhoso mesmo, né? Então vamos ver se a gente vai conseguir preparar bem aí essas receitas e se ele fica legal mesmo. Vamos preparar dois no fogão e um no micro-ondas. Vamos lá abrir a embalagem então, ver como que vem esse risoto aqui, esse é o milanês e o abre-face dele aqui já palhou. Aí está então, né, como que vem no pacotinho o arroz, é o do tipo certo do risoto mesmo. Ele já vem todo temperadinho ali, com pozinho no jeito para dar o sabor. Este é o parmegiana, está o maior cheirão de queijo aqui, hein? E está com cheiro bom. Tem gente que não gosta do cheiro desse queijo, mas ele gosta. E este é o valigiana, beleza? Então essa é a cara do arroz. Vamos lá então, despejar o conteúdo aqui na panela, beleza? Jogar meia colherinha de sal e colocar água. A água tem que vir quente, tá? Pelando de preferência. Então meia é... Vamos colocar até completar aí. Ok? E aí a gente vai cozinhando. Conforme for cozinhando, a gente vai jogando água. A água tem que ser quente. Fervendo. Pelando. Então é isso aí. Agora é ir mexendo, adicionando água até dar o ponto. E esperar cozinhar. Enquanto cozinha lá, vamos colocar o do micro-ondas aqui então. Beleza? Aí o nosso atalho. Joga tudo aqui. É a água que a gente separou. Para esse aqui, a gente coloca tudo aqui, ó. Água quente. Cuidado para não queimar a mãozinha. Eita, beleza. Aquele salzinho. Uma mexidinha de leve aqui só para soltar. A vez que senão ele fica tudo grudado ali, né? E agora vai para o micro-ondas por 12 minutos. Ó, virei ali para colocar o do micro-ondas quase que grudou tudo aqui. Isso aqui, se você não fica mexendo, ele gruda mesmo, viu? Olha aí, ó. Mexendo a panela e lendo os comentários do vídeo. Por isso que as receitas estão tudo erradas aqui no canal. Mas, ó, os comentários a gente sempre lê, viu? Mesmo que seja enquanto está mexendo a panela. Então não deixe de comentar. Aqui, nossa, olha só a neblina, a fumaça, o vapor que saiu. Caramba, ele ficou super encharcado aqui, hein? Será que era para ficar assim mesmo? Acho que não, hein? Olha aí, cara do bicho. Isso aqui não é um risoto, é um risopa. Está muito, muito, muita água. Acho que só mexer. Fala que é para mexer por 3 minutos, mas não vai fazer o milagre de reduzir toda essa água não, hein? O ponto até que está bom, está bem al dente. Dá para cozer um pouquinho mais, assim, sabe? Mas até que não está ruim, não. Mas, pô, vamos ver se eu mexendo aqui vai reduzir isso. O que vai acontecer, né? Vamos seguir as instruções aí, 3 minutos mexendo. E está tremendo tudo aí porque eu estava mexendo. Enquanto isso na panela, ó, esse aqui atingiu o ponto. Já está no ponto, cremosidade. Já vamos tirar. E aqui, ó, o toquezinho, colocar uma colher de manteiga. Depois que termina de cozinhar e mexe e está pronto para servir. Olha aí, ó, 3 minutos bem mexidos aí. Não, quer reduzir um pouquinho, né? Evaporou um pouco da água, mas continua o nosso risopa, né? O ponto está bom do arroz, está bem cozido. Mas sobrou bastante água aí. Eu vou seguir as instruções lá também. Colocar aqui uma colher de manteiga. Vamos ver se adiciona um pouco mais de cromosidade. Se dá uma arrumada aqui também. No nosso risopa. É, depois de mexida a manteiga ficou assim. Não é exatamente a cara que a gente espera de um risoto, né? Mas, vamos lá. Importante está gostoso. Bora lá experimentar nosso risoto, então. Foi mais ou menos assim. O que a gente preparou na panela ficou bem, meio seco, assim. Deu uma empapada até. Eu acho que dava para ficar um pouquinho mais cremoso que isso daqui. E o do micro-ondas, em compensação, ficou molhado demais. Mas, tirando aí os percalços do preparo, vamos ver aí se o sabor está bom ou não. Quando vocês viram aí, a gente jogou. Nossa! Estava até compactado aqui. Quando eu puxei, eu fiz um croque. Assim. Isso aí. Aqui, então. Esse é o par mediano. Jogamos um queijinho em cima aí também, para dar uma colorida. Hum! 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 Esse aqui é o arroz arbol, então, que é o próprio para fazer risoto. Ele consegue ficar com aquela consistência certa, que é meio al dente, né? E o tempero, eu achei que está gostoso. O cheiro de queijo nesse daqui, quando a gente abriu, está lá bem presente, né? Aqui já saiu um pouco, mas ainda dá para sentir o sabor do queijo. E também ele conservou um pouco da cremosidade, sim. Quando a gente morde, quando a gente mastiga, assim, dá para sentir que tem aquele caldinho, aquela consistência de risoto. Só que um risoto assim, que meio que secou um pouco, sabe? E esse aqui, na minha opinião, pelo menos é um prato bem difícil de acertar o ponto. Mesmo um noob, né? Um total desastre na cozinha, como eu. Consegui fazer alguma coisa mais ou menos assim, né? Não ficou com o aspecto certinho de risoto, mas ainda ficou gostoso. Vamos aqui, então, com o milanesa, que foi o que foi para o micro-ondas, né? Esse aqui ficou molhado até demais. Virou o nosso risopa, né? Eu acho que depois que secou um pouquinho, né? Que demorou um pouquinho até a gente sentar aqui, ele quase que entrou na cremosidade certa do risoto, hein? Quase, faltou um pouquinho. Então, é, é, é. Vamos ver, então, como que está no sabor. Hum, bem molhadinho. É, realmente não pegou o ponto certo, acabou ficando com líquido demais, né? Porque não reduziu bem. E acabou atrapalhando um pouco o sabor. Não dá para sentir bem o sabor, a intenção aqui do prato, não. Como o preparo era no micro-ondas, eu fiquei com medo de colocar de novo no micro-ondas para completar. Porque a gente sabe, assim, que micro-ondas é um, sei lá, não é uma ciência exata, né? Então, às vezes, a gente tira uma coisa no micro-ondas, coloca de novo e desanda tudo. Aí a gente tentou acertar, não foi bem, não. Então, é isso daí. Realmente, preparo deste risoto aqui no micro-ondas, a gente não aprova, não, viu? Melhor fazer na panela. É trabalhoso ali, ficar mexendo e tal, mas pelo menos o prato sai bem mais certinho. E, por último, o Validiana. Eu acho que é isso que fala. Isso é nome italiano na moda, aí é complicado, hein? Tem que aprender italiano para conseguir falar as coisas direito no canal. Italiano e francês, né? Então, vamos ver como é que está este. Aqui está, com os cogumelinhos aí também, que dão um toque para este tipo de risoto. É? Hum! Hum! Parece que eu entrei numa floresta. O sabor dos cogumelos está bem presente. O ponto deste aqui ficou bem parecido com o do outro, né? Também a gente sente um pouquinho da cremosidade do arroz, apesar de ele ter ficado meio papado. Só que este aqui eu achei que cozinhou um pouquinho mais. Mas ele está cozido meio como um arroz normal, não como um risoto. Mas isso daí é no bice do cozinheiro, né? Que o que a minha mulher preparou, que foi o outro ali, estava certinho. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante. Eu gosto de cogumelo, né? Então, é meio difícil aí de falar. Eu joguei um parmesão aqui em cima, né? Um queijo ralado em cima. E eu acho que o queijo ralado aqui agregou bastante, viu? Está recomendado na embalagem jogar queijinho ralado por cima. E, no caso deste risoto aqui, eu acho que é essencial. Então, este daí é o risoto do tio João. Não dá para comparar com as outras marcas que a gente experimentou aqui no canal. Porque a maior parte deles eram de preparo rápido, né? Só coloca água e papum, rapidinho está pronto. Este aqui não. Este aqui vai na panela. Tem todo um trabalho a mais para fazer aí. E, realmente, ele precisa de um pouquinho de mão aí para acertar o ponto, beleza? Eu acho que eu, mais umas duas, três vezes aí que eu prepare, eu consigo acertar o ponto dele. Apesar que o risoto, quando eles vão preparar assim, cozinheiro mesmo, eles colocam o arroz. Daí, vão jogando um caldo em cima lá para ir adicionando. Não é água que nem a gente está fazendo. É essa daí que é a diferença. Então, sendo assim, a gente vai dar três garfinhos para o risoto do tio João. Mas, claro que essa daí é a nossa opinião. Vou ficar agora na guarda dos comentários de vocês. Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!